Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Eu sou Virginia Alves, nós estamos começando então mais um dia de muita informação para o produtor rural e nosso primeiro destaque é previsão do tempo. Quem vai conversar com a gente agora? Francisco de Assis Diniz, meteorologista. Seja muito bem-vindo, Assis. Bom dia, olá senhores e senhores do Notícias Agrícolas, tudo bem, Virginia? Bom dia para todos, vamos ver aí sobre as condições de chuvas ocorridas aí nos últimos dias, né, Virginia? Ainda promete aí as chuvas irregulares para o Rio Grande do Sul, estiagem e pestência de chuvas intensas aí entre Minas, Bahia e também com Espírito Santo. Assis, vamos lá então, porque já está chovendo em algumas áreas, né? Vamos começar vendo o que aconteceu nesses últimos dias, pode ser? Pode ser. Nesse mapa aí que estamos vendo aí, né? Então não sei se você está vendo aí o mapa de chuva acumulada dos últimos cinco dias do INMEC, né? Mostra a condição de chuvas bem significativas, chuvas intensas que ocorreram entre Goiás, parte do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, a parte central de Minas, onde tiveram chuvas intensas, também chuvas bem significativas no sul da Bahia, sudoeste, região de Barreiras também, também no Espírito Santo, né? Tocantins, a parte sul do Tocantins e o norte, o centro do Mato Grosso, do Mato Grosso, né? Algumas áreas também, além do Paraná, também teve chuvas de maneira significativa, que foi as chuvas aí do final de semana passada também, né? A gente vê que no Rio Grande do Sul ainda está muito ruim de chuva, na parte sul e centro do Rio Grande do Sul, essas chuvas da parte norte que ocorreram, foi chuva também de final de semana, mas também foram chuvas fracas, né? Não foram chuvas bem significativas, né? Devido ao calor existente, houve umas pancadas de chuvas em algumas áreas isoladas lá numa parte norte e meio centro do Rio Grande do Sul. Vamos ver agora como é que está a situação atua agora, Virginia? Pela última imagem satélite de meteorológica, agora essa imagem satélite do IMET também, mostra exatamente que a gente tem uma faixa grande de convergência de umidade, né? Pegando o centro do Brasil, especialmente em Goiás e Mato Grosso, vindo pelo Tocantins, adentrando pelo sudeste, né? Pegando Minas e Espírito Santo e a Bahia, avançando aí toda a parte da Bahia, né? Então, todas essas áreas devem desenvolver mais nuvens ainda no decorrer do dia, com condições de chuvas, como está ocorrendo já ali na parte norte e nordeste do Mato Grosso, né? Aglomerado de nuvens convertivas de forte intensidade, causando chuvas bem significativas, né? A gente vê que na Bahia também muitas nuvens, né? Muita nebulosidade também parte de Minas, onde devem desenvolver mais essas nuvens no decorrer do dia, né? Agora vamos para as condições de chuvas aí para os próximos dias, Virginia? Se a gente vê aqui agora nesse mapa, está vendo aí? Estamos sim, Assis. Chuva acumulada dos próximos sete dias, né? Então, mostra uma boa condição de chuva, pegando exatamente entre Minas Gerais e Espírito Santo, sul-sudoeste da Bahia, Goiás, Distrito Federal, grande parte do Mato Grosso, e uma partezinha ali da parte oeste e norte do Mato Grosso, né? Essas chuvas acumuladas aí vai de hoje até o dia, de hoje até o dia 19, né? Como eu falei, os próximos sete dias. Chamamos a atenção que nessas áreas onde está lilás e branca, são chuvas acumuladas aí de 150, 200, passa de 200 milímetros, né? Esses brancos passam até de 200 milímetros, né? Que pega exatamente ali em algumas áreas de Minas, aqui na parte noroeste e oeste de Minas, pega algumas áreas ali do meio-sudoeste da Bahia, algumas áreas poucas ali do norte do Espírito Santo, com o sul da Bahia, e também pega algumas áreas aqui da parte leste e meio-centro do Mato Grosso, né? Também algumas áreas ali do oeste do Goiás, né? Então, essas áreas são áreas propícias aí que devem ocorrer chuvas intensas aí nesses próximos dias, acima de 150, 200 milímetros, né? É o acumulado de chuva. Assis, essas chuvas... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Essas áreas onde as chuvas podem chegar aí a 200 milímetros, essa chuva pode trazer algum problema? Chega com risco de granizo, ventania, alguma coisa nesse sentido? Ou é uma chuva mais tranquila? Não, elas não são chuvas de temporais, com granizo mais não, porque já vem chovendo bastante nas regiões, né? Essa chuva de granizo e temporal, ela é mais ali para o Paraná, mesmo sendo chuvas mais fracas, também para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Onde deve voltar a chover com temperaturas mais elevadas, e também aí nessa parte norte de São Paulo. O norte de São Paulo também tem condições de temporais, chuvas intensas ali, chuvas acumuladas ali na faixa aí, algumas áreas de 70, 90 milímetros, né? Como vai ter alguns dias de sol agora durante esses dias dessa semana aí para São Paulo, então a volta das chuvas dá essa condição, né? De temporal com alguma condição de granizo isolado. Mas nessas outras áreas da parte sudeste e centro, onde a gente está falando mais dessas chuvas de maior volume, não há essa condição da queda de granizo nem temporais assim, com vendavais. São aquelas chuvas mais contínuas, né? Porém de maior durabilidade no tempo, né? Maior tempo de duração. A gente vê também boas condições de chuvas para o estado do Tocantins como um todo, e a chuva chegando lá para o Mato Piba, né? Chegando chuvas ali também boas para o Mato Piba variando ali de 60 até 100 milímetros em algumas áreas, principalmente o sul do Maranhão e o sul do Piauí, né? Também pancada de chuvas chegando ali em algumas áreas da parte sul do Ceará, o oeste de Pernambuco, o oeste da Paraíba, né? E chuvas de maneira bem significativa ali no oeste de Pernambuco, a gente chama a atenção ali porque pega a região de Petrolina, na região frutífera, na região da fruta, e essas chuvas acontecendo assim nessa época agora, como já tem ocorrido, né? Não é bom lá para a região do pessoal da fruticultura, né? Que tira ali o controle dele da qualidade de irrigação, como também tira, pode prejudicar a qualidade das frutas, né, Virgínia? Ali no Rio Grande do Sul, a chuva está chegando ali na parte norte, Virgínia, mas também são chuvas passageiras, né, que devem acontecer exatamente domingo, segunda-feira, de maneira rápida, também chuvas em Santa Catarina e no Paraná, né? Paraná agora ficando sem chuva esses dias até o máximo final de semana, final de semana já volta a chover, mas são chuvas fracas, né? São chuvas intensas que devem acontecer no Paraná. Chuvas mais intensas ocorrendo mais nessa parte central e sudeste do Brasil, como falamos, né? Também boas chuvas para acontecer ali na parte norte e oeste do Mato Grosso do Sul, né? Também boas chuvas. Também chuvas intensas de maneira mais significativa ali em grande parte do estado de Rondônia, principalmente na divisa com o Mato Grosso, né? Também em boas condições, né? E persiste as condições de chuvas também dentro das condições normais, grande parte do Amazonas, Acre no Pará, chuva mais intensa no Pará, na divisa com o Amazonas ali também. E não é descartável os temporais ali também, no Amazonas e no Pará, né? Os temporais que acontecem devido à convecção de urna durante o período da tarde com a noite, com as altas temperaturas e alta umidade na região. Isso aqui é de uma forma mais geral dos próximos sete dias. Se a gente for ver mais pela frente agora, né? Vamos ver mais uma semana pela frente. O mapa de baixo aqui que mostra mais ou menos a semana do Natal, as chuvas que devem acontecer na semana do Natal até depois do Natal, né? Você consegue subir ele um pouquinho mais, Assis? Até o dia 29 e a gente vê, Virgínia, exatamente, né? Que pega, aliás, persiste as boas condições de chuvas, né? Novamente, na parte central e meio norte e nordeste do Brasil, né? Ou seja, a região sul do Brasil ficando com pouca chuva ainda, novamente, aí no decorrer da outra semana, pegando a semana do Natal em diante, né? Então, as chuvas de maneira mais significativa, novamente, entre Minas, Goiás, parte do Mato Grosso, com parte do Mato Grosso do Sul, Tocantins, a região do Matopiba, Bahia e também o Pará, né? A gente vê que ali na região sul, apresenta ainda pouca chuva, né? Entre o estado do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aí já apresenta uma melhor condição de chuva ali no sudeste do Rio Grande do Sul, né? Chuvas que devem variar aí em torno dos 30, 40 milímetros, né? Mas, porém, ainda para uma, mais de uma semana, ainda não significa muita coisa não, né? Para uma região que já vem seca, né? Então, mais ou menos isso que a gente tem, as condições de tempo aí de chuva e, aliás, as condições de precipitação dos próximos 15 dias, Virginia. Assis, esse cenário que nós estamos vendo nesse mapa agora, ele está dentro da normalidade ou a gente está observando alguma anomalia? Estou te perguntando porque o sul do Brasil ainda sente os impactos do Laninha, Assis? É isso que está acontecendo? É isso, o sul do Brasil, o sul do Brasil vem um ruim de chuva, né, Virginia? Principalmente no Rio Grande do Sul e a tendência pela frente é de chover abaixo da climatologia ainda, né? Na outra semana, né? E nessa semana aqui também, nesse mapa aqui, a gente tem que ir praticamente ficando sem chuva, né? De ficar abaixo da climatologia, além do que já vem abaixo, né? Então, a gente está vendo aqui que nos próximos 15 dias ainda vai ser ruim de chuva no Rio Grande do Sul e a gente vê que vai ter chuvas acima da climatologia na parte central e norte do Brasil, ali, sudeste do Brasil, aliás, né? Chuvas acima do normal, como mostra nesse mapa aqui, né? Esse é o padrão exatamente da Laninha. E também nesse próximo mapa aqui de 15 dias, né? A gente vê ainda a persistência ainda das chuvas persistirem na parte central e norte, meu norte e sudeste do Brasil, né? Dando ainda a condição de chuva acima da climatologia. Assis, eu vou abrir aqui para as perguntas dos internautas que estão nos acompanhando, tá? Vamos lá. O Marcos, ele está perguntando do Uruguai, na verdade, às vezes ele está falando que está muito calor e está muito seco por lá. A gente consegue falar com ele um pouquinho, Assis? Como é que ficam as condições para o Uruguai? Consegue. O Uruguai vai ficar sem chuva ainda na próxima semana. Realmente, vem muito ruim de chuva também lá, muito irregular, né? Também pegando ali a mesma situação do sul do Rio Grande do Sul, Virgínia, ainda vai persistir sem chuva, né? Tanto no Uruguai e ali o nordeste da Argentina e parte sul do Pará, todas essas regiões vem ruim de chuva, né? Muito irregular e a persistência ainda de permanecer pelo menos pela frente aí. Pelo menos o resto de dezembro ainda vai persistir, ainda com muito irregular, com chuva abaixo do normal lá, viu? E o Ribeiro está perguntando qual a previsão de chuva para o sul do Ceará nos próximos dias, Assis? Então, o sul do Ceará está chegando a chuva lá agora, lá. Está vendo aqui que está dando algumas pancadas de chuvas aí, devendo acontecer agora para o final de semana, né? Final de semana que deve acontecer essa chuva lá no sul do Ceará para o início da próxima semana. Para falar no Ceará, no sul do Ceará, Virgínia, eu vou fazer uma palestra lá do clima, lá no Ceará, agora na sexta-feira, né? Lá no Senado do Ceará. Ó, já deixa o convite aí para o pessoal, né, Assis? Exatamente. Vamos lá, então. O Edmundo Nelo está perguntando qual a previsão para Moreilândia, Pernambuco nos próximos 15 dias, Assis? Bom, nos próximos dias, né, a gente está vendo aqui, acho que vai acontecer algumas pancadas de chuvas lá de maneira até significativa, né, no oeste de Pernambuco lá. E já deve, começando, começando já nesse final de semana, né? E deve ser pancadas de chuvas bem intensas devido às altas temperaturas, viu, Virgínia? Perfeito. E o Gilson Salles, Assis, está dizendo para a gente, perguntando se a chuva chega mesmo em Mato Verde, no norte de Minas Gerais, porque até agora, apesar das previsões, a chuva ainda está muito irregular e abaixa da média. Ele reporta ainda que as laboras já estão murchando por lá, Assis. É, já tem chegado lá em chuvas em algumas regiões, né, talvez na regiãozinha dele lá não pegou bem, né? Mas a gente está vendo aí a tendência pela frente, Virgínia. Ontem mesmo já teve bastante chuvas boas também na região, de ontem para hoje. E a tendência aí para o final de semana, como eu falei, é ter chuvas volumosas lá na região dele lá, viu? Chegar chuvas volumosas aí até a sexta-feira, deve chegar algo de 100 milímetros ou mais. E o Renato está perguntando quando é que volta a chover em José Bonifácio, São Paulo, Assis? José Bonifácio, São Paulo. Volta a chover lá no final de semana, né? Final de semana já volta a chover. Lá para sábado, que deve estar voltando essa chuva lá na região dele lá. Vamos ver aqui quando é que deve ser mesmo? Só um minutinho? Vamos ver, 97... É, exatamente, está voltando já no sábado as pancadas de chuvas lá na região dele lá, viu? A partir de sábado, chuva em São Paulo, então, né? Exato. O Ayrton Oliveira. Bom dia, Virgínia. Peça para o Francisco, a previsão para o Oeste do Paraná. O Oeste do Paraná. Então, lá também só deve voltar a chover aí. Na sexta-feira já tem umas chuvas isoladas, né? Está voltando muito fraco, viu? Muito isolado, está voltando a chuva lá para o Paraná. Se a gente voltar aqui, né? Os próximos sete dias, como eu mostrei aqui, ó. Está voltando aí mais ou menos na sexta-feira a chuva isolada. Vai persistir aí pela frente em algum final de semana até o início da semana. Mas, porém, só chuvas isoladas, viu, Virgínia? O Marcelo Ramos. Bom dia. Quando volta a chover de forma significativa em Conceição do Coité, nordeste da Bahia, Cis? Nordeste da Bahia. Está chegando, né? É, já está chegando lá, né? Esse final de semana aí já está chegando lá. E deve ocorrer também umas pancadas de chuva de maneira significativa, né? Mas também é desolada. Mas está chegando lá, viu? Está chegando e depois vai persistir de ficar chuva pela frente lá, né? Aqui, a gente vê que está chegando e na outra semana, então, está assegurando a permanência de chuva, né? Na próxima semana está ficando mais condições de chuva lá na região. O cenário é o mesmo para a região central da Bahia, Cis? Porque o José Mendes está perguntando dessa área. Não, a região central já é mais chuva do que lá, né? Na região central já está chegando logo agora, esse final de semana. Já chega esse final de semana e já começa a ter mais chuva lá, mais intensa. Chuver mais do que na outra região do nordeste da Bahia. Permanecendo aí na próxima semana também. Cis, essas foram as perguntas de hoje, meu caro. Obrigada, viu? Pela sua disponibilidade. Pela sua disponibilidade. Vira aqui atualizar. Até semana que vem. Até semana que vem. Desejo aí um ótimo decorrer da semana para todos, hein? Para você também, Cis. Portanto, então, essa é a previsão do tempo do Francisco de Assis Diniz, meteorologista, grande parceira aqui do Notícias Agrícolas. E tem bastante chuva na região sudeste e em alguns pontos ali do nordeste, do centro-oeste e do Brasil nos próximos dias. De acordo com Assis, próximos sete dias as chuvas podem chegar aí até 200 milímetros de precipitação, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo, sul da Bahia, em áreas de Goiás. Tem boas chuvas previstas também para o Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul não é para todo o estado, mas deve chover. E o avanço da chuva mais significativa também em áreas do Mato Piba. O Assis trouxe para a gente a preocupação, então, desse excesso de chuva nesse momento para a produção de frutas, principalmente ali no Nordeste, o cenário, então, que a gente precisa continuar acompanhando, já que no ano passado o excesso de chuva foi um fator determinante para a quebra de safra por lá, principalmente no Vale do São Francisco. E o Assis, a gente pôde acompanhar, na verdade, aqui hoje, então, com os nossos internatos, que apesar dos modelos meteorológicos indicarem essas chuvas, estão indicando já há algumas semanas o retorno dessas chuvas bem expressivas, tem produtor que ainda não registrou chuva significativa e tem lavoura ali, principalmente no norte de Minas Gerais, já sentindo os impactos dessa irregularidade. Essa irregularidade continua sendo um reflexo do Laninha, que pelo terceiro ano seguido aí, mexe com o regime chuvoso do Brasil, inclusive, lá para o sul do Brasil, a tendência é de permanência da estiagem pelo menos nos próximos sete dias. Então, a gente teve uma onda de calor muito intensa na semana passada, essa chuva passou muito rápido, principalmente pelo Rio Grande do Sul, e agora tem mais sete dias aí sem chuva por lá, outro cenário preocupante, principalmente para a produção de grãos, que a gente precisa continuar acompanhando bem de perto. Bom, eu sou a Virgínia Alves, vou ficando por aqui, e agradeço muito a sua audiência, a companhia e participação pelo YouTube do N.A., mas não sai daí que já já a gente volta para a atualização do mercado do boi, é rapidinho. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.